Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do secretário estadual de desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo, Ivar Pavan. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas Denise De Roque, repórter da agência Rádio Web, Álvaro Bittencourt, editor do núcleo de jornalismo do Rio Grande do Sul do Canal Rural, e Kátia Marco, integrante do núcleo Piratininga de Comunicação. E você pode comentar, curtir e compartilhar na nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Secretário, no bloco anterior, a gente encerrou a pergunta sobre a qualidade da energia elétrica no meio rural. O senhor disse que são 380 mil famílias de agricultores familiares no Estado e uma subcomissão da Assembleia que trata sobre o tema diz que 250 mil famílias não têm energia elétrica de boa qualidade e é preciso, para ter cooperativas e agroindústria familiar, uma boa energia elétrica. O que está sendo feito para melhorar o acesso dessas pessoas ao setor elétrico? É, esse tema não é um tema recente. Eu tenho, quando estava na Assembleia, também trabalhei esse tema junto com as concessionárias, porque realmente o crescimento da demanda na energia elétrica no meio rural, ele cresce em torno de 10% ao ano. E as nossas concessionárias não conseguem recuperar o passivo que tem, a atualização do passivo para fazer um projeto de futuro de energia elétrica no meio rural. A energia elétrica, há 25, 30 anos atrás, quando chegou no campo, ela chegou como a luz para iluminar a casa. Hoje ela é infraestrutura produtiva. Hoje, com a diminuição do número de filhos, com o esvaziamento do campo, a propriedade é movida por tecnologias. E a energia elétrica é um insumo essencial para o desenvolvimento de uma pequena propriedade. seja lá para o produtor de leite, que tem que ligar a sua ordenhadeira, para o motor da irrigação, para o triturador, para a forageira, enfim, para as diferentes, para o aviário, para o suinicultor, todos esses dependem da energia elétrica para movimentarem a propriedade. Aí o agricultor vende a safra ou vai lá no banco, financia uma ordenhadeira mecânica, chega em casa, liga na tomada e não funciona, porque não tem energia elétrica. E o que ele faz? Devolve e sai da propriedade, porque você não tem condições, não tem mão de obra, e os equipamentos, a tecnologia não pode ser instalada lá, ele só tem uma alternativa, sair da propriedade. Então, o tema da infraestrutura rural hoje é o grande desafio das políticas. Nós cobramos muito das concessionárias investimentos. Elas anunciaram, depois do governo do Estado, nós criamos um comitê chamado COPERX, onde fizemos todo um diagnóstico da situação, entregamos para as concessionárias. Elas anunciaram o investimento de R$ 1 bilhão e R$ 26 milhões até 2015, para melhorar a qualidade da energia elétrica no campo, mas ainda estão longe de fazer essa atualização, de ter uma energia de qualidade para todos os agricultores. Existem regiões que já estão resolvidas, está resolvido o problema, mas boa parte das regiões do nosso Estado, nas regiões mais afastadas, existe um problema grave de energia elétrica, comunicação. Se o telefone está tendo muita reclamação em Porto Alegre, vocês imaginem o que é lá numa comunidade do interior. Não existe. E como é que você pensa uma agroindústria familiar, por exemplo, uma pequena cooperativa que está lá, sem comunicação, ela tem que levar o seu produto até o centro consumidor, como é que ela vai? Ela poderia vender pela internet, podia acessar os seus consumidores, seus clientes por telefone, por internet, por diferentes formas, mas a energia elétrica é frágil, não funciona a câmara fria, não funciona a agroindústria que lhe precisa botar os seus motores lá, não tem comunicação, evidentemente que o esvaziamento do campo é meio natural. Então, a energia elétrica, comunicação e estradas são o grande desafio de colocar infraestrutura à disposição agora, porque a tecnologia, ela evoluiu muito, as condições de produção, mesmo com pouca mão de obra no campo, o agricultor tem condições de manter o potencial de produção e aumentar a produtividade da propriedade, mas tem que ter a tecnologia chegando. E a tecnologia depende da energia elétrica, depende do telefone da comunicação chegar lá, e depende de uma estrada de qualidade para poder acessar, circular a sua produção. Então, não é só a energia, a infraestrutura do campo é o grande desafio do próximo período. Aliás, a infraestrutura, de modo geral, no país, é o grande gargalo do nosso desenvolvimento. As estradas ficaram pequenas, de tantos automóveis, e os aeroportos ficaram pequenos, de tanta gente viajando de avião, os portos ficaram pequenos, porque a produção da agrícola e a produção industrial no Brasil cresceu muito nos últimos anos, e a nossa infraestrutura não atende à demanda que a sociedade precisa. Esse é um grande desafio para o campo e, de modo geral, na sociedade. Secretário, uma outra questão que eu acho que vai se tornar muito relevante agora, talvez já para as próximas safras, a questão do dólar. Muitos produtos agrícolas são cotados em dólar e os insumos também. E esse, muitas vezes, se torna um problema para o produtor. Como é que a secretaria está acompanhando essa questão para acompanhar a questão da renda mesmo do produtor? Já que a gente falou em permanência no campo e esse é um fator essencial. A nossa secretaria cuida muito mais do fomento e menos do mercado. O mercado já está vinculado a outras secretarias. Mas o dólar, uma cotação alta, para quem é produtor e é um exportador como nós, ele é bom. Evidentemente que nós importamos insumos também. Importamos adubo, importamos, de modo especial, o adubo, porque o calcário nós produzimos aqui. Então, o dólar em alta, para os agricultores, é um bom negócio. Porque é só ver agora. Nós estamos com uma grande safra e bons preços por conta disso. Porque boa parte da nossa produção, nós hoje, a nossa soja é exportada, o nosso... Agora, a indústria de biocombustível está esmagando em torno de 40% da soja gaúcha já é esmagada. Nós exportamos a torta de soja, o biodiesel é consumido aqui, exportamos milho, exportamos carne de frango, exportamos carne suína, começamos a exportação de leite. Então, tudo que é um país como o nosso, um estado como o nosso, que é um estado exportador, o dólar em alta é um bom negócio. Mas e os insumos não se tornam um problema para o pequeno produtor, para o produtor familiar? Sim. Evidentemente que os insumos também encarecem, mas eu acho que, mesmo assim, é melhor o dólar em alta do que o dólar muito baixo para os produtores. Nunca tem sido um bom negócio, porque boa parte da nossa produção é exportada. Secretário, eu gostaria de retomar a questão do plano camponês. Qual o diferencial desse plano em relação, por exemplo, ao Pronaf? O plano camponês é um plano que foi elaborado pelo próprio movimento social e apresentado para o governo. A Via Campesina trouxe para o governador, trouxe para nós, uma proposta que tem o objetivo de resgatar aqueles agricultores que foram excluídos das cadeias produtivas estruturadas. Ou seja, as cadeias produtivas das carnes, por exemplo, da suinicultura, que já tivemos 50 mil criadores de suínos, hoje não passam de 6 mil. Os criadores de frango, que tinha aquele criador de 2 mil, 3 mil, 5 mil frangos, hoje ou ele cresceu ou saiu da cadeia produtiva. A cadeia produtiva do leite, ela é uma cadeia muito similar, ainda não está estruturada o suficiente, porque nós estamos ainda produzindo basicamente para o mercado interno, e um mercado que cresceu muito, consumo do leite interno, aqui no Brasil. Mas no momento que ela atingir o patamar de iniciarmos um forte programa de exportação do leite, ela vai se estruturar, ela vai começar a excluir produtores, aqueles que produzem menos. A cadeia dos grãos, da mesma forma ela se concentrou e o pequeno proprietário que ficar na produção de grãos, ou ele arrendou a propriedade e foi embora, ou ele não existe mais enquanto agricultor. Então, os grãos não são um produto típico da pequena propriedade. E isto gerou uma massa enorme de agricultores meio sem uma cadeia produtiva estruturada. Então, o programa camponês, ele vem com este objetivo, organizar esse produtor que ele é autônomo, que está fora das cadeias que produzem para o mercado, e organizar um novo mercado, que é o mercado da produção de alimentos prontos, e não apenas produção de matéria-prima para a agroindústria tradicional que está aí. Então, o plano camponês, ele começa a sua implementação agora, em parceria com o BNDES, fundo social, recursos orçamentários do governo do Estado, e aproveitando todo o trabalho dessas redes organizadas pelos movimentos sociais, das suas pequenas cooperativas, da sua organização, e colocando à disposição deste programa também as políticas públicas de aquisição de alimentos. O programa de aquisição de alimentos, alimentação escolar, as compras institucionais, agora tem uma lei federal que autoriza aos órgãos públicos, tipo universidade pública, hospitais públicos, escolas técnicas públicas, a SUSEP, que compra alimentos para os presídios, exército, brigada militar, eles podem comprar alimentos da agricultura familiar sem precisar fazer a licitação, desde que estejam dentro do preço do mercado. Então, eles fazem a chamada pública e as entidades que têm alimentos para ofertar para esta chamada, elas se inscrevem e não precisam da licitação. Se estiver no preço do mercado, a entidade pode fazer a compra. Então, o Plano Camponês vem com este objetivo, abastecer este novo mercado que se abre e criar uma nova organização desses agricultores que são autônomos e que estão fora das cadeias produtivas tradicionais, para organizar esse potencial todo o que tem de produção de alimentos para esses que saíram, alguns por opção e outros foram excluídos mesmo porque não tiveram condições de acompanhar o processo de evolução das cadeias produtivas tradicionais. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, outra questão polêmica é a questão de demarcação de terras indígenas. Nós acompanhamos conflitos truculentos por todo o país, principalmente no Mato Grosso também, aqui no norte do estado, região de Sananduva, Mato Castelhano, Passo Fundo, produtores bloqueando rodovias, os índios, por sua vez, invadindo propriedades rurais, reivindicando terras. A FUNAI também me pareceu um pouco confusa com toda essa situação. Eu queria saber a sua opinião, de que forma nós podemos equalizar esses interesses, atender os interesses de produtores indígenas também. Nós, enquanto governo gaúcho, evidente que esse é um tema de competência federal, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul 60 áreas que estão sendo vindicadas como áreas indígenas. E existem duas situações diferentes. Ainda no século passado, tiveram governos gaúchos...